pirata roxo versus mergulhador azul quem você acha que vai ganhar já chega dando like no vídeo e se inscreve no canal porque hoje tem game bis novamente e hoje hoje a gente vai fazer uma nova mapa não fala eu vou fazer um segredo descobrimos um mapa que nem vou falar nada é muito legal só se eu só vou falar uma coisa só é sem spoiler marcos e spoiler é você está em um barco boa pode aparecer uma coisa muito assustadora nesse bar enquanto a gente está lutando eu não escreve nos comentários que você acha que vai ganhar eu ou marcos eu me assustei quando ele me pegou é então você vai se assustar com o que eu vou fazer com você agora o pirata experiente marcos eu vou aqui em cima deixa eu ver se eu consigo eu acho que eu consigo é o que é isso eu consigo subir aí vamos entrar ali vamos entrar ali eu segurei essa vem aqui não eu tô vivo eu tô ali eu tô ali eita e você eu vou ficar parada aqui não vou me mexer eu tô gostado não vou mexer o meu chapéu ali ó eu acho que alguém caiu em você tá bem sim hoje venceu eu sabia agora vou mudar minha tática que a outra não funcionou eu achei que ia conseguir subir o telhado para eu fazer uma coisa mas não deu certo que não vou entrar ali dá para entrar aí não vai fazer para descer eu sei como eu sei como eu sei como eu sei como deixa eu controlar eu vou fazer uma cabeça sabe é então toma é isso que você vai fazer é isso vai ali é isso é isso dormiu né não 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 sai daí pirata meu chapéu meu chapéu leva embora leva boa sim vai pra água vai pra água vai pra água o tubarão me ajudou vai pra água não Muito engraçado, Marcos, o tubarão entrando é pra te pegar Ele tá aí, ele tá aí, ele vai te pegar de novo Um ponto para pirata-rua Isso foi o monstro, isso foi o spoiler O tubarão foi meu amigo agora, hein Essa era a surpresa, tem um tubarão que às vezes ele aparece no barco Peraí, deixa eu controlar, dá pra eu controlar ele Vai, vamos controlar Primeiro você entra Pega aqui, vai desce que eu vou entrar Boa, vou entrar, vou entrar Entrei Ok, vamos lá E agora? Eu caí Toma essa, toma essa, vai Ai, eu caí na jaula, Marcos Eita, o tubarão tá descendo pra jaula Perdi E se eu te trouxe Não vou mais acreditar em você, Marcos Dois pontos para pirata-roxa, é agora, é agora que eu vou ganhar Se eu fizer três pontos, eu sou vencedor Então agora eu não vou cair mais na sua armadilha, Marcos Prepara Sai daí Não deu nem pra brincar Eu tô preso? Olha ali, olha ali O tubarão te pegou? Não, eu tô bem aqui, ó Tô feliz Ah, lembra como escalar? Tô tentando Não consigo Vou ter que me soltar Fui Toma Acabei de perder um ponto Preciso lembrar como faz pra escalar É assim, olha, olha Olha, segura isso É ali um R1 com X, né? É assim, olha, você espera E aí, assim, olha Olha, deixa eu jogar na água Vai Então vai, me joga Que tal a batalha? Tem que primeiro desmaiar e depois Toma Não, 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 não Boa Dormiu, né, Marcos? Tá dormindo, né? Tá dormindo aí, né, Marcos? What? Ah, é, Marcos? Ah, é? É que o Marcos é mergulhador, né? Aí não vale, né? Ele tá na vantagem, né, Marcos? Ah, peguei o tio e o chocão Ah, é? Agora você levantou, ó Olha onde eu vou te levar Lá na frente do barco Você conseguiu controlar o barco? Olha o que eu vou fazer, ó Olha o que eu vou fazer agora, ó Ó, ó Ó o tubarão, pega ele Eita, eu desmaiei O tubarão tá aqui, Marcos Espera Não! 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 Ele me levou embora Ele me levou embora Não acredito Isso aí serve pra abrir essa porta azul, será? Eu acho que é pra isso Essa alavanca deve servir pra mim Não, não, eu vou... Vamos tentar Você ganhou, você ganhou essa rodada Ó, perdi Pirata roxo perdeu Mergulhador azul ganhou Se você botou no mergulhador azul, parabéns Eu vou lá descobrir se essa porta azul abre com aquela alavanca Se abrir Eu posso abrir E jogar o mergulhador dentro Isso é uma boa ideia Né? Não, vamos sem batalhando Sem batalhando Não, porque você me pegou da última vez Vamos lá junto Vamos lá junto Não, não, não Vamos lá junto, por favor Não confio, não confio Por favor, eu não vou te trouxar Eu vou abrir aqui, ó Vamos abrir ele Ah, tem que abrir os dois Puxa o outro Vai, vai, vai Eu vou aí desse lado Ah, é o gancho Agora que eu vi Olha o gancho, olha o gancho Olha lá, olha lá Olha o gancho, olha o gancho Não, não, ele me desmaiou, pera Sai, 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 sai Um, aí Vamos entrar juntos Três Entrar juntos Dois Olha o que eu vou fazer Um, e já É frio Um ponto para a pirata roxo Gostei daquele gancho Eu queria Bye, bye É para cor ou não é? Eu gostei desse aqui Tem uma porta Vou pegar esse gancho de novo, ó Como é que vai acontecer? Bye, bye Não Não O tubarão chegou, não, não, por favor, foge Foge, foge Foge Não Corre Não, só vai Pega ele Pega ele Pega ele Aí desmaiou, desmaiou Vai para a água, vai para a água Vai, bye Vai, bye Não 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 Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não me solta Não me solta Minha perna está doendo Não me solta Minha solta Não me solta Não me solta Não me solta Vem aqui Tem que mudar uma cabeçada no tubarão Me solta, tubarão Vem aqui Cai logo Não Eu estou vivo Eu estou vivo Eu achei que ia ser no empate Eu ganhei um pouco Essa foi por muito pouco O tubarão me atrapalhou e me ajudou ao mesmo tempo Não sei o que dizer Agora, espera aí Por que você sempre vai nesse lado? Por que? É o meu lado da sorte Não, não, não A Ed esmaiou, Marcos? Agora, batalha, batalha A primeira é a primeira é desmaiar Depois Toma 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 Esse é o botão de sorte O que está acontecendo lá embaixo? Eu estou preso Eu estou Empate Eu acho que eu venci porque eu estava um metro mais para cima do Marcos Olha só Que foi isso Muita sorte Onde está partido Quase, hein? Foi quase Primeiro batalha Depois desmaiar Não, eu vou por aqui Eu não faço mais parceria com você não, Marcos Cabeçada Vai passear, Marcos Vai passear que tem um tubarão aqui Você vai gostar, você vai gostar A água está quentinha Eu não gosto de tomar A água está quentinha Sai daí Só um tubarão agora para me salvar Pega ele Pega ele Pega ele Corre 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 Pega ele 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 Ah, ele está indo embora Eu vou perder Verde Tchau, Toma Quase Ele voltou Eu estou louco Eu estou louco Perdi, perdi, perdi Eu soltei Eu fiquei segurando Mas escorregou Um ponto para mergulhador azul Pirata roxo Zero Vai primeiro Não, eu não faço mais ensaio com você não Ah, para, para Fui Altei Ok Eu estou chegando Eu cheguei para ficar Bye bye mergulhador Bye bye Soco nele Soco Soco Ah, ele voltou Ele voltou das cinzas Uau Ele voltou porque ele é muito teimoso Vai passear Cabeçada Ah é Não Vai de novo Vai de novo É possível Ele é muito resistente Não Ah, o tubarão está chegando Não Toma Ih, foi Pera Eu não caí ainda Ah Eu caí Achei que eu estava segurando Não acredito 2 a 0 Só falta mais um ponto e tudo Preciso virar esse jogo, Marcos Preciso fazer 3 pontos Primeiro batalhado Agora você vai 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 Eu estou segurando o seu chapéu Não Vai Boa Agora foi É agora Vem tubarão Vem tubarão Cadê o tubarão Tubarãozito Cabeçada Soco e cabeçada Vai Não, ele voltou Ai tubarão, pega ele Vou até sair daqui Pega ele, tubarãozito Ih, caiu Um ponto para pirata roxo Você tá Mais dois pontos eu viro, hein Marcos Mais dois pontos e ganha Mais dois pontos e tudo Sua Ih, já foi Bye 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 Uh Ele é muito resistente Ele é muito forte Uh, eu desmaiei Corda Soco Desce Tira essa mão Não, não, se eu perder um ponto agora É game over para mim Não Tubarão Por favor, tubarão, leva ele Não leva eu Leva ele Eu não Ai, não dá para ver quem ele pegou, Marcos Quem? Os dois Poxa 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 Você tá É porque eu tô em cima Sempre Eita, dois a dois É o desenfate É a hora da verdade Escreve nos comentários quem você acha que vai ganhar agora Eu Eu Pirata roxo, mergulhador azul Vai começar a luta Ya Uh Uh, eu já desmaiei Levanta, levanta, levanta Acorda, acorda Oh, meu chapéu Já chapéu Não, não, não Não Agora é você, Marcos Mangue, mangue Bom, desmaiou Vai, vai, vai Coro Burro Não Solta Não Eu não Eu não Eu não Eu quero viver Vai Derruba ele Afunda ele E Empate Salvo pelo tubarão No último Eu tô nervoso agora Agora eu tô nervoso É o desenpate Eu Eu Não é agora É agora Eu desmaiei Opa Uepa Soco Cabeçada Ai, ele voltou Não, Marcos Eu desmaiei Por favor, vira aí Vai Desmaiei Oh Não Ai, desmaiei Acorda Acorda Pra vida Não quero descer Eu não quero ir pra água Eu não gosto Ah, mais um desmaio Não, não, não Acorda Acordei Eu tô vivo Não, não, tubarão Não, 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 não Por favor Eu não tô fazendo nada Por favor O Marcos ganhou da batalha Um ganho da batalha Um beijo Um abraço Fui Fui sam